O churrei... O churrei... O churrei... O churrei... O churrei... O churrei... Desapareceu o churrei... Era tão lindo o churrei... Bem, está na hora da missa... Horas acertadíssima... Só praticamente 9 horas... Acá passou o quadro Rui... O churrei na maneira... O que é que teria atormentado o passarinho que estava a cantar? Teria sido o filme dos capos... O churrei... O churrei...